Fala bem, há uma situação de equipe, todos acham que existem 90 mil prodígios da Petra Sábia. Nós todos aqui, em nenhum momento, seja aqui na casa, seja na imprensa, nenhum comentário acerca da qualidade, da desqualificação, acerca do caráter moral dos empregados e autoridades. Todos nós temos muito carinho, não só pela empresa, mas pelos seus funcionários. Então, assim, nós achamos que o que passa a empresa, a empresa foi vítima, a empresa não foi, e os seus empregados, aqueles que ajudaram e ajudaram a construir o patrimônio em Petrobras, eles são, confinatoriamente, nós temos muito respeito por eles. Eu sou servidor público, eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Então, eu, especialmente, tenho muito respeito por aqueles que são servidores do Estado, e me incluo aí, junto com todos os outros, no respeito aos nossos servidores da Petrobras. Eu queria que esse registro ficasse, no contraposto, você fez mais como uma inquietação, que como uma manifestação de fato. está certo? Mas eu precisava registrar esse fato, antes de você usar a palavra, porque eu queria que o nosso Sérgio, pode ficar aqui um pouco, Júlio, por favor. Por palavra, Júlio. Bom, quero, até antes da sua saída, Presidente, quero agradecer o Presidente, pela forma respeitosa que trata os trabalhadores petroleiros, eu citei 90 mil, mas somos muito mais, temos também 300 mil trabalhadores terceirizados, que dedicam o seu dia a dia, dedicam o seu suor e o seu sangue, a gente tem muitas mortes no setor. Então, eu agradeço aqui a gentileza, foi, na verdade, um desabafo, que eu quero também, já iniciando aqui, deixar muito claro, que ao dizer isso, eu não me referi a essa casa, muito menos a quem está aqui agora, e referi a forma que tem sido tratada essa questão na grande imprensa brasileira. Não por acaso o veículo-chefe dessa grande imprensa brasileira foi financiado, começou com o capital daqueles que hoje querem se apoderar da nossa expressão. Então, não há, certamente, pela característica que tem o setor petróleo no Brasil, e aí eu já dialogo, inclusive, para falar com o deputado Sérgio, não dá para se pensar o setor petróleo do Brasil sem a Petrobras. Então, quem quer se apoderar do nosso petróleo no Brasil, que já era um mercado importante, pelos 200 bilhões de habitantes, por si só já é estratégico em matéria de energia. Mas quando nós conseguimos capacitar um corpo técnico, desenvolvemos tecnologia, e descobrimos reservas da monta do pré-sal, alguns brincam que nós viramos alvo de bomba. Eu também, se olharmos para as últimas dez guerras do planeta, onça por causa de petróleo. Então, não vamos diminuir o grau de disputa. Então, não por isso o principal veículo de comunicação do nosso país, a grande mídia, se comportou durante esses dois anos de uma maneira absolutamente contrária ao interesse nacional. E, ao dizer isso, eu já dialogo com a fala do presidente, do próprio Peroni aqui, eu quero deixar muito claro que nós, trabalhadores, costumo dizer, deputado Peroni, que a todos os cidadãos brasileiros interessa profundamente que quem cometa alguma coisa errada em frente de uma empresa estratégica como a Cade do Grácia, seja apurado e, se comprovado, seja severamente punido. Agora, eu não tenho dúvida em afirmar que a nenhum cidadão interessa mais do que a nossa trabalhadora. porque, além do interesse econômico e estratégico do nosso país, nós dedicamos a nossa vida. Alguns de nós deixam o seu sangue, morrem dois trabalhadores nessa indústria por mês. Então, nós temos profundo interesse que tudo o que seja errado seja apurado e punido. Agora, digo com tranquilidade que nenhum de nós, petróleiros, que estamos nessa sala aqui, tem vários, nós assinamos os contratos. nós somos trabalhadores, nós dedicamos a nossa vida, nós não temos responsabilidade pelas assinaturas. com isso eu não quero dizer que todos que assinam o contrato sejam culpados. Só quero dizer que nós não respondemos cível e criminalmente pelo que possa acontecer. Assim como, entre os 513 deputados, tem vários indiciados, processados, vários que acessaram para fazer as suas campanhas, dinheiro que não é legítimo e certamente eu não vou me sentir à vontade para cobrar nenhum dos senhores para responder por esses que possam ter obtido dinheiro de maneira equivocada para o seu financiamento. Muito bem, Maurício. acho que nós, brasileiros, nesse tempo, foi brilhante a fala do presidente Leroy antes de sair que a Petrobras e nós, trabalhadores petroviários, nós somos vítimas desse processo. Então, nós não aceitamos ser tratados como réus, porque nós somos vítimas. E agora, compartilhamos com os senhores também que nós não enxergamos a empresa como uma empresa qualquer e que, portanto, a nós não há nenhum problema de prestarmos conta ao povo brasileiro e às instituições de Estado. Pelo contrário, nós defendemos que tenha mais e mais controle social sobre esse seguro. E esse é um dos pilares que nós achamos equivocada a maneira de achar que é possível você ter simplesmente uma abertura desenfreada e uma participação do capital privado num setor tão estratégico sem amarrações muito importantes por parte do Estado. Com isso, nós estamos aqui também, da mesma forma, já saiu aqui o Sérgio, o Sinaval, nós também não estamos aqui discriminando e taxando todo o setor privado como nefasto à economia nacional e aos brasileiros. Portanto, os setores estratégicos têm que ser tratados como tal, têm que ser controlados pela sociedade. Nesse sentido, eu dialogo com a Fagre, com o atual, com o agora presidente, Júlio César, sobre o modelo da norma. A nós, nós acompanhamos o modelo da Noruega, o modelo que está sendo desenhado no Brasil como modelo de cartilha, ele não é exatamente igual ao da Noruega, mas ele dialoga muito o modelo da Noruega. E, na Noruega, eles trabalham com o sistema de joia e dentes, mas o Estado norueguês, ele tem profundas amarrações. Lá, não é aberto. Não é tal qual, eu escutei aqui alguns dias, a proposta de se aplicar no Brasil e em todo o território nacional, o modelo das concessões. O modelo das concessões que foi desenhado no Brasil para o dia de 1995, 1997, ele é mais atrasado do que o modelo que se tinha no reino português. E Portugal já controlava melhor o seu subsolo do que o modelo de concessão do nosso país. Então, o atraso é o modelo das concessões. E que está em vigor na maior parte do território nacional. Esse não é o modelo do meu inglês. Então, a Noruega controla, por exemplo, a mão de ferro com o conteúdo local. Ela controla a questão de saúde e segurança de maneira que a gente dizia também que faz seis anos que não morre um trabalhador na Noruega. Graças ao controle do Estado. Não existe produção de petróleo na Noruega sem planejamento do Estado. Para isso, ele tem duas empresas. Ele tem a Estatório, uma empresa portentosa que é responsável por mais de 80% da produção nacional. E ele tem a Petoro, que acompanha a questão dos custos, como nós temos a Petrobras e estamos constituindo a PPSA. Na equipe o nosso é o modelo de partida. Até porque o Estado brasileiro e o nosso território é muito diferente do território, da população da Noruega. Então, deputado Júlio, se o senhor é um admirador como nós somos do modelo da Noruega, poderíamos pegar alguns outros. Então, se você pegou o modelo da Noruega, fiquem absolutamente tranquilos. O modelo do Noruega, ele se parece muito com o nosso modelo e sim, ele se parece com a Petrobras e com o operador exclusivo do Brasil. Porque lá a Estatório planeja, a Petrofiscaliza. Agora, não dá para a gente comparar no Brasil, e aí eu vou dialogando com algumas falas aqui como o deputado Otávio Leite, que já se identificou. Nós, eu quero até, nos 10 minutos que foi lhe dado no início, eu não poderia aprofundar esse temário sobre o porquê nós entendemos que tem que ser alteração exclusiva. Eu peguei o deputado Otávio Leite que pegou o exemplo da fiscalização, mas é evidente que não é apenas isso. Eu peguei porque esse é gritante. É gritante a incapacidade do Estado brasileiro de fiscalizar as condições de trabalho, porque eu sou representante dos trabalhadores, é evidente que isso me toca de uma maneira mais profunda. No entanto, não é apenas isso, não é apenas isso. Eu quero repetir o conteúdo local que foi pilar básico de todos os países que utilizaram algum bem econômico para desenvolver a sua economia. Se as nações não olharem para o seu recurso natural de uma maneira a pensar as estruturas de ações, não vai ser um ente privado chamado a participar do processo que o fará. Não tem exemplo. Então, quando se prega a abertura à parte das ideologias, quando se perde a abertura desenfreada da economia, inclusive num setor como esse, a gente pede sempre exemplos. Não tem exemplo de setor energético num mundo que tenha se estruturado pura e simplesmente a partir do capital privado. as nações têm que ter olhar estratégico para isso. A frase da Lailama que eu gosto muito, da Lailama diz o seguinte, os recursos naturais, mais do que herdarmos das gerações passadas, nós tomamos o emprestado das gerações futuras. O pré-sal brasileiro, ele é o iundo da época da Pangeia, quando estávamos ainda no bloco só os continentes. A natureza levou-nos 130 milhões de anos para fazer o pré-salto. Que direito tem uma geração de achar que pode abrir e entregar tudo para endereços de outras nações sem planejar como se dará o desenvolvimento dessa indústria? Que direito tem isso? E aí, dialogo aqui também com a fala do Sérgio Vidigal, aliás, fazer o registro nosso do papel importante desempenhado pelo PDT, pelo seu partido, pelo brisorismo ao longo da criação da patrimonial, da estruturação e assim, que tem o nosso reconhecimento, independente da filiação partidária dos petróleos que aqui se deu. Nós reconhecemos o favor do PDT nesse debate. Muito bem, muito bem. Bem lembrado. Para nós, nós temos a clareza. Eu mostrei alguns números aqui no início, o deputado Sérgio Vidigal, que eu não sei se o deputado já estava aqui, vai estar à disposição, que apontam claramente. Não é hora de abrir. Você abrir numa hora em que o petróleo está no patamar mais baixo dos últimos 30 anos, o equívoco, você está transferindo o que não lhe pertence, que pertence ao povo e às futuras gerações de uma maneira subvalorizada. como não é hora de vender ativo da Petrobras. Está vendendo barato na bacia das almas. Então, para a gente estar, é muito clara essa questão, na hora é sim de planejamento. Nós não somos, até por interesse próprio. Até por interesse próprio, Verônica. Nós, trabalhadores, eu dizia ontem para o deputado aqui, a nós teremos o maior interesse de dizer, não, vamos começar a produzir tudo amanhã. Vai demandar mais engenheiro, vai demandar mais técnicos e vai inflacionar os nossos salários. Provavelmente. Agora, com a clareza, não me daria o trabalho de estar aqui dialogando com os senhores sobre o interesse pessoal ou de um profissional. Estou aqui dialogando com os senhores enquanto brasileiro. A preocupação com o meu país, com a estrutura geração. E com o meu país, eu não tenho dúvida de aprender. que a abertura dessa forma não interessa. A mudança, a retirada da petróleo de operadores exclusivos não interessa ao Brasil. E não interessa sobre os aspectos geopolíticos já abordados em outras explanações aqui que eu não pude aprofundar. Não interessa sobre o aspecto da soberania energética do nosso país. E também não interessa sobre a questão econômica. Eu mostrei como estão as empresas, as grandes operadoras de petróleo do mundo. Aqueles que embarcam no que está tratando a grande mídia de que a Petrobras está quebrada por causa da Lava Jato, lamente. Eu até gostaria que isso que nascem certo que a Lava Jato resolvi tudo. Mas não é isso, deputado. A dificuldade é de toda a indústria do petróleo do mundo. Todas as empresas estão reduzindo profundamente os seus investimentos. Foi mostrado aqui em outras explanações como é que se deu o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Todas as vezes foi com a atuação da Petrobras. O motivo do insucesso do último leilão sobre o modelo de concessão foi porque a Petrobras não estava presente. Então não é verdade imaginar que nós vamos rever o modelo que aliás nem foi testado ainda, nós nem estamos produzindo sobre o regime de partilha, nem foi testado, tem que testar esse modelo. Não é verdade que a gente vai rever, tirar ele e amanhã vão vir os investimentos. Veja bem, você acha que uma Exxon que acabou de ter, por exemplo, agora a abertura para explorar no Iraque, está abrindo o Irã, ela vai deixar de investir no Irã, no Iraque, vai investir aqui? Vai! Quem quiser ver desenvolvimento nessa indústria, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós vimos transformar essa comissão, deputado Leandro, na comissão que vai debater as saídas para a Petrobras. Porque a Petrobras, os senhores deputados podem ter certeza que debatem uma saída aqui, aprovam a lei e a empresa vai cumprir. Isso vocês não podem dizer na tela. Isso vocês não podem dizer na texada. Vocês abrem? Ou, hoje, o interesse das grandes empresas na mudança da lei aqui, eu sei que os interesses são grandes, está um só, é colocar a pata em cima do pré-sal. Quando vão investir, explorar e produzir, só Deus sabe. Porque a concessão, o leilá, é por 30 anos, tem prazo de investimento, mas é tudo limitado. Aliás, importante que se diga, hoje, quando a gente produz o pré-sal sob o regime de concessão, foi uma área que a Shell devolveu para a ANP, porque não quis botar dinheiro. Não investiu o suficiente, não descobriu. Aí, repassou e a Petrobras investiu. O primeiro posto que confirmou a existência do pré-sal custou 200 milhões a Petrobras. Nenhuma empresa privada faria esse investimento. A Petrobras faz porque é boazinha? Não, a Petrobras faz porque ele é da unente do Estado brasileiro, em que peça essa característica de capital, aliás, deputado, precisarmente, ponderada aqui pelo deputado Júlio, acho importante, Júlio. O seu estudo sobre essa característica. Mas, apesar disso, o Estado brasileiro detém maior parte das ações ordinárias, portanto, o poder de mando. É verdade que agora está um pouco abalado por ter se rendido ao mercado. Ter se rendido ao mercado hoje está um pouco abalado. Mas o Estado brasileiro não tem poder de mando sobre a questão. Isso é importantíssimo. Por conta de uma ação só. Pois é, e aí, até faço o registro. Eu não tinha conhecimento que o deputado Sérgio Guilhau era o autor da lei. Nós nos mobilizamos, que nós nos mobilizamos contra a queda do monopólio e pressionamos para que não viesse seguido à queda do monopólio a privatização petrobrás. ao Júlio. O quê? Ao Júlio? Para ler. Não, quem citou que era foi o Davo Leite. Ele que citou aqui. Ele que pensou que era o autor. Não sei se é bom, mas de qualquer maneira, se o for, é muito importante que ele atendia a mobilização da sociedade brasileira em torno dessa lei. Eu deixo aqui esse registro também sem nenhum preconceito. então, deputados e deputadas, sobre qualquer lógica ideológica ou econômica. Quem de fato está preocupado com o desenvolvimento dessa indústria e que o petróleo possa ser um produtor de desenvolvimento nacional, não há espaço para imaginar que a cara que é do setor no mundo hoje, a gente vai conseguir investimentos através das grandes operadoras privadas. Elas não vinham quando as condições eram melhores. Com o preço que está hoje viram muito menos. E um ciclo de baixa, aí já respondo também quem me perguntou a questão quando é que o petróleo volta a subir. Os ciclos dessa indústria, eles costumam ser de 10 anos. É evidente que a nossa avaliação que ele não fica abaixo dos 50 dólares como está hoje. Ele volta a subir. Ele volta a subir porque a demanda por energia ainda é muito mais alta do que o crescimento das nações. Então ele volta a subir. Agora, voltar ao patamar de 100 dólares realmente é um ciclo que será de longo prazo. Será de longo prazo. Agora, isso, se nós preservarmos a característica integrada da nossa empresa, não significa que o Brasil não poderá desenvolver assim disso. Agora, se nós realmente não urgentemente debatemos as saídas, que são saídas de Estado? São saídas de Estado. Eu acho que foi brilhante o deputado Davis quando citou o caso do Proer. Se o setor econômico, eu até, deputado, às vezes, de uma maneira respeitosa para os meus companheiros bancários, eu digo sempre para eles, olha, qualquer cidadão precisa de banco. todo mundo precisa de banco para financiar as atividades produtivas, para financiar a sua vida, mas dá para viver sem. Agora, viver sem energia é quase impossível. se o Estado brasileiro se dispôs a agir no sentido de resgatar o setor bancário, ele não vai agir para resgatar. e, olha, eu digo isso com nenhum problema de consciência, deputados, senhores, deputados, porque não acho confortável imaginar que o país que tem as carências que nós temos se dê ao luxo de tirar dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família para investir no setor de energia. Então, não estou falando aqui que é uma situação confortável, eu preferia que ele não tivesse, mas foi assim, o Estado brasileiro praticamente não botou dinheiro na Petrobras ao longo dos seus 60 anos. Sempre foi dinheiro de reinvestimento da atividade produtiva da Petrobras. Em algum momento como esse, não tem o menor problema em imaginar que nós temos que discutir saindo do Estado. E as contrapartidas, que cada centavo, cada tostão seja rigorosamente pago pelo setor. Agora, no entanto, tem que ter salida. E acho muito importante que eu tenha escutado nas intervenções aqui, deputado Léo Lume, e das mais diversas martícias partidárias, a intervenção nisso. Aí, falando diretamente para o deputado Teron, que bom que na sua intervenção, no debate, com relação à questão do petróleo e a minha apresentação, o deputado mais concordou do que discordou. Que bom que foi assim. Não, ideologicamente, podemos convergir. Lógico, exatamente. Nós gostamos do país. O setor é tão importante. O seu modelo não me atrasa. Não, não tem problema, deputado. A gente não é... Estamos muito longe de queremos ser os senhores da razão. E também não vejo as ideologias como um espaço. Não tem partido único na nossa concepção, não tem sindicato único, não tem, não. A pluralidade de ideias é importante. Então, respeito às posições de todos. Agora, uma coisa é certa. Nós estamos todos nesse grande barco chamado Brasil. E se esse barco afundar, nós afundamos juntos. E esse barco tem... na economia tem um timoneiro importante que é essa participação da Petrobras no PIB e nos investimentos. Então, portanto, nós temos que saber debater as nossas divergências, mas sem deixar a Petrobras e o Brasil afundar. Agradeço a todos pela participação. Só uma observação. O Groet foi fundamental para enfrentar a hiperinflação. E custou, na época, 16 bilhões de reais. Incomparável o custo do desgoverno no sistema energético brasileiro nos últimos 12 anos com o custo dos 16 bilhões para salvar o Proair. Acabei de ler um artigo aqui do Estadão falando sobre o Proair só para contribuir. Foram 16 bilhões de reais. Muito obrigado. Mais uma, mais para quem é. Júlio, eu não sei qual é essa aí. O que é isso? Mas a necessidade de capitalização de Petrobras e Caixa Econômica de Alcance das Brasileiras são... A Caixa vai custar ou tu vai custar? Vocês estão colocados. Eu, 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 eu queria fazer uma colocação. Tá, e depois eu, é... Sérgio, eu vou tratar ainda se o presidente me garantiu. Falou que não há intervenção de governo na Petrobras. Eu tive a gente. A lá tem 6,8% do capital. As forias compradas pelo BNDES são ajudadas. E 10,4% do BNDES pago. E este dinheiro do BNDES é do tesouro. E ele é equalizado. Ele é equalizado pelo tesouro. É captado a taxa selic e paga a diferença pelo tesouro. Então, tem sim a participação do governo. Tem sim a participação além evidentemente das ações que a Petrobras tem no patrimônio e no capital social da empresa. Bom, quando informe, bem ao contrário, deputado Júlio, não quis que fazer qualquer tipo de discriminação à participação do Estado até porque nós defendemos a Petrobras quando empresa do Estado brasileiro. Então, a participação acionária acho que é importante até porque a participação acionária rende dividendos ao Estado brasileiro historicamente. Então, o Estado brasileiro sempre oferiu grandes dividendos a essa participação e se participar mais eu mostrei aqui. Só na questão de Libra sai de R$ 80 bilhões para R$ 140 bilhões. Aí é projeções que ninguém sabe que acontecem. Sim, sistemativas. São projeções. Não é nada real. Agora, eu queria dialogar diretamente até porque é uma questão muito importante que eu não tratei ainda, deputado, que o Sérgio Vidal atratou aqui a questão do gás de xisto, a questão do xisto, a ameaça do xisto à nossa indústria do petróleo no Brasil. Quero compartilhar com vocês que um outro pilar da importância da operadora exclusiva é o patamar ambiental. porque a forma com que explora as grandes empresas privadas na questão ambiental é muito crítica. Nós tivemos em 2011 aqui no litoral do Rio de Janeiro um grande acidente propiciado pela forma predatória com que a Texas Coal depois substituída pela Chevron explorou a nossa reserva. Ela desrespeitou o plano de investimento, perfurou mais do que devia com equipamentos de baixa qualidade e rachou o solo do oceano brasileiro causando um grande vazamento. Da mesma ordem mais ou menos como fez a BRIT Petróleo no Golfo do México em 2010. Lá a BRIT também usando deixando de usar equipamentos de ponta que a Petrobras usa há muitos anos aqui no Brasil e todos os nossos campos ela causou um vazamento que se estende ao comprimento do vazamento do Golfo do México chegou a quase o tamanho do lago de Taipu aqui no Brasil por desrespeito às questões de saúde e segurança de meio ambiente. Então, e o gás de x ele tem essa peculiaridade nefasta ao meio ambiente e o Brasil já fez leão de x acho que esse debate é importante que essa casa faça essa dica porque, primeiro ambientalmente é risco tem estados nos Estados Unidos proibindo a exploração dele porque ele deteriora os lençóis de frear está prejudicando a água potável naquela nação mas eles são tão ávidos por energia um americano consome por dia cerca de 10 vezes mais petróleo do que um brasileiro principalmente para movimentar a máquina de guerra que eles precisam destruir a água para poder produzir petróleo o Brasil não precisa disso e como agravante as nossas reservas de x estão em cima do apífero Guarani então nós precisamos olhar para isso com muito cuidado agora fora essa questão então o x ele é insustentável ambientalmente muito perigoso agora eu quero tratar da economia só é possível produzir aquela gama de óleo e gás de x numa nação com as características dos Estados Unidos que tem a maquininha de rodar o papel pintado que virou o dólar a partir da quebra do acordo de Bretton Woods na década de 70 quando eles romperam o laço em ouro do dólar então eles estão financiando e refinanciando aquela indústria ela é insustentável porque rapidamente o imposto se exaure de um a dois anos você tem o esgotamento da produção do imposto horizontal o gás de x mas como eles financiam barato vai produzindo vai produzindo então eles devem estar até um pouco aliviados agora quando começou a cair um pouco aqui mas a necessidade é tão grande que leva a cometer esses equívocos então esse é o particular também que nós temos que olhar então deputado na nossa visão não ameaça a indústria do petróleo o gás de x sustentável e econômica e ambientalmente então por isso eu encerro aqui a minha participação dividindo com os senhores que aí não enquanto petroleiro mas enquanto cidadão acho que nós devemos utilizar o recurso propiciado pelas imensas reservas do pré-sal reservas que tornam nós tínhamos antes do pré-sal 11 bilhões de barris de 11 a 3 dependendo do critério que se avalia reservas que nós tínhamos no Brasil o pré-sal já está reconhecido no mínimo em 170 bilhões de reais de barris portanto a situação econômica da Petrobras causada pela situação econômica mundial é fichinha muito pouco perante o que aumentaram as nossas reservas e quero compartilhar com vocês não fossem os investimentos retomados a partir de 2002 nós não tínhamos chegado a pressão a Petrobras eu falei as reservas as reservas nós tínhamos 13 agora temos 170 bilhões olha os números e a Petrobras ela é hoje uma empresa 4 ou 5 vezes maiores do que era em 2002 então é preciso um olhar mais detalhado sobre a situação econômica a comparação do capital não dá para usar a bolsa de valores bolsa de valores são movimentos os especulativos há que se vê a produção há que se vê os ativos é aí que a gente mede o valor e principalmente na indústria do petróleo o que mais vale primeiro conhecimento tecnologia corpo técnico capacitado depois as reservas e por último o capital não é dispensável você pode ter todo o dinheiro se não tiver reserva não explora se não tiver capacidade da tecnologia nós temos tudo isso estamos passando por uma situação momentânea de dificuldade de capital mas que sim sou esperançoso enquanto trabalhador enquanto brasileiro nós vamos sair dessa e vamos sair dessa melhor porque nós temos o mais difícil que são as reservas do Brasil muito obrigado senhoras e senhores obrigado senhor muito bem e aí e aí